Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Nosso Encontro na Cozinha começando agora no nosso programa Encontro Macaco. Hoje uma receita de bolo de banana com cardamomo, bolo piscina. Hum, bolo piscina. E você vai acompanhar o passo a passo daqui a pouquinho no nosso programa. Sempre agradecendo os nossos patrocinadores muito importantes no nosso programa. A Quitanda Sabores da Terra, Zé do Queijo, Frios e Laticínios, Asilo Gás, também Jamas Eletrônica e Laticínios GG. Agradecendo também a sua audiência no nosso programa. Acompanhando através do Facebook, através do Instagram e no nosso canal no YouTube Encontro Marcado Botucatu. Então a receita de hoje é bolo piscina de banana com cardamomo. Vamos à receita! Vamos então aos ingredientes do bolo piscina de banana com cardamomo. Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 200 ml de leite condensado, 3 ovos, 4 bananas, pode ser a prata, pode ser a nanica, você escolhe. 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de mel e 4 bagas de cardamomo. Essa especiaria que é muito usada na culinária indiana. Bom, no recipiente, coloque as 3 gemas, 2 colheres de manteiga, os 200 ml de leite condensado e bata com um batedor de arame. Acrescente as 2 xícaras de farinha peneirada. Continue batendo com o batedor. Separadamente, bata as claras em neve. Isso vai deixar o bolo mais fofinho. Acrescente a clara em neve ao restante da massa. Mexa. Acrescente o fermento em pó peneirado e misture suavemente. Coloque a massa na forma de bolo piscina, já untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido, 200 graus, por 35 minutos. Para a cobertura do nosso bolo piscina, amasse as 4 bananas com um garfo. Triture o conteúdo nas sementes das 4 bagas de cardamomo em um pilão e polvilhe essas sementes trituradas em cima da banana amassada. Numa frigideira, derreta uma colher de sopa de manteiga, acrescente a banana amassada com o cardamomo, misture bem, coloque uma colher de mel, misture novamente, desligue e reserve. Bom, depois de deixar o bolo já pronto e esfriar em torno de 20 minutos, você coloca essa cobertura ainda quente por cima do nosso bolo piscina de banana com cardamomo. Bom, vamos cortar então o nosso bolo piscina de banana com cardamomo, né gente? É o diferencial, esse é o cardamomo. E o canhoto aqui, ó, tem que cortar com cuidado. Eu sou canhoto, né gente? Agradecendo sempre a sua assistência, né? Nas nossas redes sociais do programa, no Facebook, também no Instagram, né? E no nosso canal no YouTube, programa ou Enquanto Marcado Botucatu. No YouTube, Enquanto Marcado Botucatu. Agradecendo também os patrocinadores do programa, a Jamas Eletrônica, a Quitanda Sabores da Terra, Laticínios, GG, Zilogás e também Zé do Queijo Frios e Laticínios. Vamos provar aqui o nosso bolo piscina de banana com cardamomo. Hum, 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 ficou bom. Tô comendo, não é que ficou bom? Ficou bom mesmo, gente. Faça porque vale a pena, se você gosta de banana, o cardamomo que dá esse tempero indiano que dá um saborzinho sensacional. Até domingo que vem. Tchau, gente. Vou comer. Hum.